Salve salve amantes da simulação, a Cruz Durumon com vocês aqui mais uma vez, estamos trazendo hoje mais um vídeo de um mod da CD3D, lembrando que eles estão com pré-venda para lançamento dia 15 de Maio do Sultana Imperial, o valor pré-venda é de R$ 21,00, você tem até 12 de Maio para efetuar o pagamento né, gerar a compra e efetuar o pagamento do dia 12 ao dia 15 ali, caso 13 né, vai ficar por R$ 25,00, que é o preço normal, que é o preço sem seu de pré-venda, tá, mais uma vez, eu quero ver onde que fica esse carro, vem aqui ó, categorias, buses, ah eu não sei onde fica, eu não sei o site da CD3D, tá na descrição do vídeo embaixo aí, tá aí você vem aqui ó, terceira página, e tá aqui ó, Sultana Imperial, tá e o veículo que nós estamos mostrando a gente está no Marco Polo G7 Viadio 900 Multichassiis, tá, nós estamos rodando no mapa Eldonado Pro e esse carro aqui ele tem 7, 6 chassis diferentes, nós estamos fazendo duas viagens com cada um, só para vocês poderem ter um pouquinho da ideia, tá bem, também vai estar o link do mod, né, dessa página aqui direto aí na descrição do vídeo, para vocês poderem dar uma namorada, beleza? E aí ó, a gente tá usando aí a pintura da Expresso, da Lurie, a gente era esse Rodoarta, por exemplo, coisa que tem um pouquinho do vídeo, tá, é, 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 e, e, coincidência? E aí 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 Por coincidência nós vamos sair de onde a gente terminou o último vídeo e vamos voltar Siga em frente Siga em frente e depois vire à direita Vire à direita Prepare-se para virar à direita Vire à direita Prepare-se para virar à direita Tirar a fotinha Tchau 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 Vire à direita Prepare-se para virar à direita Vire à direita Tchau, tchau. Tchau. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Tchau. 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 Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Tchau. Tchau. Continue à direita e depois vire à direita. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Tchau. 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 Mais um passeio com esse belíssimo mod da CD3D, nos vemos no próximo vídeo. Espero que todos estejam bem, beleza? Valeu, ficamos por aqui hoje, um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho